O jogo que inspirou o filme, as diferenças entre os monstros do filme e do jogo, as várias referências ao game. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Rampage. É claro que o lobo tinha que voar. Mas antes, você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Adinoshow e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Rampage Destruição Total foi lançado em 2018. A direção é do Brad Payton, que também dirigiu Viagem 2 e Terremoto. Rampage é baseado na série de games, originalmente lançado para os fliperamas em 1986. No jogo, você encarnava monstros gigantes e seu objetivo era simplesmente tocar o terror. O filme começa mostrando que algo deu muito errado em uma estação espacial, onde estavam sendo feitos experimentos com uma tecnologia de edição de DNA. Tá tudo arrebentado e tem até sangue e pedaços de corpos. Eu fiquei bem surpreso com essa violência. A única cientista sobrevivente é forçada a voltar ao laboratório e pegar as amostras da experiência. Ela consegue pegar três das amostras, mas no meio do caminho, ela se encontra com um rato mutante gigante. Esse aí pode ser o Larry, um monstro que aparece na versão exclusiva do jogo lançado para o Atari Lynx. Ela foge do ratão e a cena de perseguição é bem frenética. Ela consegue fugir da estação em uma cápsula de fuga. E quando tudo parece estar bem, o vidro da janela começa a trincar e ela morre queimada. Eu fiquei com muita dó dela. Mas o compartimento das amostras foi feito para ser muito resistente, então logo eles irão chegar à Terra. Conhecemos o Davis, vivido pelo nosso querido Dwayne Johnson. Ele é o responsável por um santuário de gorilas e está apresentando o local para os novos funcionários. Um dos novatos vai ser atacado, mas é salvo por George, o único gorila albino do mundo. Na vida real, realmente existiu apenas um gorila albino, conhecido como o floco de neve. Ele vivia em um zoológico em Barcelona e morreu em 2003, aos 39 anos. Em todos os jogos, George sempre foi um gorila comum, mas no filme os produtores decidiram criar ele albino para seus ferimentos ficarem mais visíveis. E é claro, para as pessoas não confundirem com o King Kong. Eu acho que esse visual albino é muito mais legal. Comenta aí se você curtiu ou não. George foi o único monstro do filme interpretado por um ator. Ele foi vivido pelo Jason Lives, através da tecnologia de capturas de movimentos. Os monstros foram criados pela Weta Digital, o mesmo estúdio que anteriormente também criou o King Kong e o Caesar. George é bem-humorado e se dá muito bem com o Davis. Eles se comunicam através da linguagem de sinais. Isso é muito legal, assim dá para sentir melhor essa forte relação de amizade entre os dois. As amostras chegam à terra, uma cai na floresta, a outra no lago de um parque nacional e a terceira no santuário dos gorilas. O compartimento se rompe e George é infectado por uma substância que irá lhe causar mutações e aumentar sua agressividade. A diferença é que nos jogos, os monstros eram humanos que sofreram mutações e se transformaram em monstros gigantes. No primeiro jogo, George era um cientista que ingeriu vitaminas experimentais e virou um gorilas gigante. Eu, particularmente, acho mais legal a ideia dos monstros serem animais mutantes. Para mim faz mais sentido. Pela manhã, Davis descobre que George saiu do recinto e matou um urso pardo. Quando ele fala para George, sou eu, ele faz um sinal para a pedra. Essa é uma referência a The Rock, o apelido por qual Dwayne Johnson é mais conhecido. George duplicou de tamanho. Suas expressões são impressionantes. Realmente dá para ver que ele está confuso e com muito medo. Em Chicago, conhecemos Claire e Brett Wyden. Eles são os responsáveis pelo laboratório Energine, que pode ser uma nova versão do Scan Labs, o laboratório responsável por criar os monstros em outras versões do jogo. A Energine estava desenvolvendo o projeto Rampage naquela estação espacial que explodiu. O legal é que atrás do Brett, vemos um fliperama do jogo original. Claire mandou mercenários recuperar as amostras, mas eles encontraram um compartimento vazio e vários lobos mortos, indicando que um lobo foi infectado e matou os demais. Claire ordena capturar o lobo para extrair o DNA. Davis conhece a doutora Kate, uma geneticista da Energine. Ela explica que George foi infectado por um experimento que ela desenvolveu onde combinou vários genes de animais, como o crescimento da baleia azul, a força de um besouro rinoceronte e a rapidez de um guepardo. Kate diz que é a única que pode curar George. Mas o gorila escapa e sai arrebentando tudo, batendo em carro. Quando Davis está quase tranquilizando George, aparece um helicóptero e dispara vários tranquilizantes no gorilo. Os mercenários estão caçando o lobo, é uma cena cheia de suspense. De repente, vários veados surgem correndo e um deles pergunta, o que será que assustou eles? E o cara é devorado pelo lobo, que agora está gigantesco, é um susto bem legal. O lobo também tem a capacidade de planar. Esse aí é o Ralph. No jogo original, ele é um senhor que come um novo tipo de salsicha e se transforma em um lobisomem gigante. O lobo mata um por um e é pedaço de gente para todo lado, isso também me surpreendeu. Chega um helicóptero para ajudar, mas é atacado pelo lobo e agora vemos ele por inteiro. Ralph tem orelhas de morcego, espinho de porco espinho e membranas de um esquilo voador. Achei bem legal essa ideia dele também desenvolver características físicas de outros animais. Esse visual e a capacidade de voar lembram Varan, dos filmes do Godzilla. Só restou apenas o líder, mas cai uma babinha em seu ombro e ele também é brutalmente devorado. George foi capturado por uma agência secreta do governo americano. O gorila, Davis e Kate são colocados em um avião. Kate diz que George está se regenerando devido ao poder de regeneração do rato a comes africano. O agente Harvey nos revela que Davis era das forças especiais do exército. O fato dele ter sido do exército vai explicar as coisas que Davis irá fazer no final do filme. Harvey também revela que Kate foi demitida da Energine e foi até presa tentando roubar os HDs da empresa. Claire tem a ideia de usar uma antena do prédio para atrair os monstros com uma frequência baixa de rádio que eles foram programados para reagir. Assim, George irá derrubar o avião e Ralph irá atacar Chicago e ser morto pelos militares. E então a Energine irá recolher o DNA do lobo para vender como arma. Que bando de sem vergonha, né? Só que descobrimos que tem mais um monstro a caminho, se movendo pelo rio. Como programado, George acorda e sai detonando tudo. Ele arrebentando os guardas, é muito louco. Devido ao tiroteio, há uma explosão. O piloto morre e o avião está caindo. É bem legal o detalhe do George com a pele toda queimada. Com paraquedas, Dave, Kate e Harvey se salvam. E George cai junto com o avião. É bem triste ver o Davis olhando seu grande amigo morrer. Mas ao chegar nos destroços, Davis vê os rastros e descobre que George está vivo. Davis conta a Kate que encontrou o George escondido debaixo de um jipe de caça. Ele viu sua mãe ser mutilada pelos caçadores. Davis sabia que o bebê gorila não sobreviveria sozinho. Então salvou o George. E para fugir, matou os caçadores. É um flashback muito emocionante. O diretor disse que queria fazer um filme com uma história com coração. E não só um filme genérico de ação. Kate conta a Davis que entrou na Energine para salvar seu irmão que estava muito doente. Mas o que ela não sabia era que a empresa usava suas descobertas para criar armas. Ela tentou destruir a pesquisa, mas foi presa antes de conseguir e seu irmão acabou morrendo. Eles são resgatados e levados a uma base militar. Descobrimos que George e Ralph estão indo juntos para Chicago. O exército tenta impedi-los, mas são massacrados. Davis e Kate fogem um helicóptero e voam para a cidade a fim de tentar impedir os estragos dos monstros. Mas tarde demais. A destruição começa e a cidade ainda está cheia de gente. Olha só o Ralph comendo as pessoas. Esse ângulo deles atacando o exército realmente lembra um jogo antigo. É bem da hora o Ralph usando seus espinhos para derrubar o helicóptero. E temos a chegada do terceiro monstro. Essa aí é a Lizzie. No primeiro jogo ela é uma adolescente que se transformou em um réptil gigante depois que nadou em um lago radioativo. No jogo ela tem um visual que lembra o Godzilla. Mas no filme ela é um crocodilo com presas de javali, guerras de peixe, uma armadura semelhante a de um pangolim e uma cauda com uma clava pontiaguda. Esse visual ficou sensacional. Lembra dois monstros do universo do Godzilla. O corpo lembra o Anguirus e a cabeça lembra o Violante. É muito parecido. Os três começam a arrebentar tudo e é muita destruição. Essa cena da Lizzie mordendo o jato me lembrou aquela cena do Godzilla de 1998. George sobe em um prédio, puxa uma pessoa e em seguida a come. Também é uma referência ao que os monstros podem fazer no jogo. O coronel autoriza o uso da maior bomba não nuclear do arsenal dos Estados Unidos. Claire e Brett irão fugir da Energine do helicóptero. Quando Claire aparece de vestido vermelho, os fãs do jogo original já sabem o que vai acontecer com ela. Os dois se encontram com o Davis e Kate que foram até a Energine buscar um antídoto que acabará com a agressividade dos monstros. Claire atira em Davis. Fiquei bem surpreso com isso. E ela decide levar Kate para recriar o experimento. Nessa hora, George, Ralph e Lizzie chegam ao prédio. Claire havia pegar os antídotos, mas Kate conseguiu recuperar um. O plano agora é pensar em um jeito de dar ele para o George. E os dois tem a ideia sensacional de colocar o antídoto na bolsa de Claire e entregar ela para o gorila. E então ela é devorada em uma cena espetacular. Essa é mais uma referência ao jogo, onde George é o único que pode segurar e devorar mulheres que estão usando um vestido vermelho. Harvey toma um notebook de Brett e deixa o cara morrer esmagado. Espirra até sangue no vidro. Davis e Kate conseguem se salvar entrando no helicóptero e os três monstros derrubam o prédio. Essa é outra cena fantástica. O antídoto fez efeito e a agressividade de George passou. Olha só que legal a cara que ele faz quando reconhece o Davis. A relação entre esses dois é uma das melhores coisas do filme. Kate pega um jipe e vai cancelar o bombardeio, enquanto George e Davis vão enfrentar Ralph e Lizzie. E olha só esses dois juntos. Essa cena me fez ficar de pé e torcer por eles. O engraçado é que eles se assustam com o rugido da Lizzie. George pega um guindaste e arrebenta na cara da Lizzie. Essa é a minha cena favorita. Davis faz com que Ralph voe na direção da Lizzie e ela arranca a cabeça dele e engole. É muito brutal. Eu achei legal a Lizzie se tornar a grande vilã, afinal ela é maior e mais forte. Ela correndo atrás do Davis nesse cenário todo destruído e cheio de poeira é incrível. Lizzie vai abocanhar Davis. Esses dentes dela lembram os Skullcrawlers, né? E o George chegando para atacar usando um caminhão. Lembra o Kong jogando uma pedra no Skull. George arranca uma presa da Lizzie e a usa como um punhal. Isso é bom demais. Só que ela joga ele nos escombros e George empalado por um ferro. Davis tenta atirar em Lizzie usando um helicóptero. E ele é só que fantástico ela andando normalmente, como se os tiros nem fizessem cócegas. Lizzie destrói o helicóptero e vai devorar Davis. Mas George ressurge pulando com a barra de ferro e mata Lizzie furando o olho dela. É lindo demais. O bombardeio é cancelado e Davis vê o seu amigo morrer. Tem um vídeo muito bom de um menininho que ficou muito nervoso vendo essa cena. Ele matou um ataco! Matou um ataco! Ele matou um ataco e fez a moda! Originalmente, George ia mesmo morrer. Mas o próprio The Rock convenceu os produtores a deixarem o gorila vivo para o filme terminar mais leve. É melhor assim, vai que tem uma continuação, porque no total eram 8 amostras. Vai que as outras 5 também chegam à terra. Era para ter uma cena pós-créditos onde apareceria um monstro parecido com um polvo, mas isso acabou sendo cortado. Então Rampage é muito diferente dos jogos. A nova história é previsível e tem os seus clichês, mas foi bem desenvolvida. Os personagens humanos são legais, a produção e a direção é muito boa, a trilha sonora e a computação gráfica é ótima. Eu adorei a relação entre o George e o Davis e amei a ideia dos dois se juntarem para enfiar a porrada nos monstros. Rampage é um ótimo exemplo de como fazer um filme de monstros gigantes. Qual a sua nota e qual a sua cena favorita? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com o seu amigo ou amiga. Agora a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. Qual dos três monstros você mais gostou? Então abraço do Dino e até o próximo vídeo.